um Labri África do Sul, esse ano. Então, assim, o continente africano tem agora, pela primeira vez, um Labri, que é uma semente que está sendo lançada aí nesse país. E queria dizer que todo mundo é bem-vindo, né? A gente funciona ali perto de Belo Horizonte, em Lagoa Santa. É um site labri.org, você tem mais informações do que a gente faz. Bom, gente, o tema que eu vou falar essa tarde é sobre o prazer redimido, a vida cristã além de Platão e Epicuro. Que tem a ver com o tópico geral do evento, que diz sobre como nós vivemos nossa vida e como nós lidamos, gente, com um assunto e uma realidade que é fundamental para cada um de nós. É que é a questão do prazer. E a gente sabe que é um tema polêmico, pouco abordado, pouco se fala sobre prazer e qual é o lugar do prazer na vida do cristão e na vida do ser humano em geral. Então, gente, é um tema que eu queria trazer uma reflexão para nos desafiar a pensar como que a gente pode entender o prazer de acordo com a visão de Deus, o reino de Deus, com a narrativa cristã, com uma visão de mundo cristã. E, nesse início, a gente tem essa obra de arte, talvez você já tenha visto, de Lorenzo Bernini, do século XVII, que é o êxtase de Tereza. Seria o êxtase narrado por Tereza de Ávila, de uma das supostas experiências que ela teve com Deus. E o que é muito interessante sobre essa obra é que ela é muito comentada justamente porque a expressão do êxtase da Tereza de Ávila nesse encontro com Deus, que ela narra, inclusive nos seus livros, Moradas do Castelo Interior e dentre outros, é que ela tem uma expressão de um prazer imenso. Muitos falam, sim, que seria quase assim a descrição de um momento de orgasmo. Mas esse momento de prazer pleno que o corpo transmite reflete a experiência que ela teve no momento com o próprio Deus. Então é muito interessante como que o prazer foi contextualizado por Bernini no contexto da relação com Deus nessa grande obra de arte que está na Itália, obra do século XVII. Bom, gente, mas falar sobre o prazer nos leva a refletir sobre sobre como o desfrute do prazer nos nossos tempos tem se tornado desordenado. Tem se tornado totalmente afastado dos propósitos de Deus para aquilo que seria o lugar do prazer na vida do ser humano. Então eu não poderia deixar de falar do prazer e do lugar do prazer numa perspectiva cristã sem a gente comentar sobre os excessos que hoje o prazer tem sido submetido pela vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e que tem cooperado para o que a gente chama de hedonismo. Ou seja, o hedonismo, de forma básica, e eu vou voltar a esse tema da orientação, da ordenação dos amores, o hedonismo é uma forma de vida onde o prazer recebe uma prioridade que não deveria ser dada a ele. Ou seja, existe uma desordem na forma que você desfruta ou na forma que você lida com as suas capacidades e a sua habilidade de ter prazer. Então isso seria basicamente uma descrição breve que eu vou voltar também sobre o hedonismo contemporâneo. Ora, gente, o que nos aponta que hoje nós vivemos em uma sociedade totalmente desvirtuada e totalmente confusa na relação com o prazer? Então são três tópicos aqui, breves, que eu quero mencionar para a gente ter uma imagem básica daquilo que aponta essa realidade que hoje nós vivemos em uma sociedade saturada pelo prazer, uma sociedade onde grande parte das pessoas coloca como prioridade na sua vida aquilo que referencia as suas escolhas a busca pelo prazer. Então, gente, um primeiro ponto. Nunca, em toda a história, existiu uma sociedade com uma fatia de dimensões exponenciais dedicada ao que a gente chama de indústria do entretenimento. Ou seja, o entretenimento sempre foi parte das sociedades. Se você ler, por exemplo, livros de historiadores clássicos, como o Huizinga, que é um historiador holandês, ele tem uma tese sobre o homo ludens, que é o homem que celebra aquilo que seria a prática de seres humanos em todas as culturas. Ele se referencia muito à Idade Média, como que a Idade Média era cheia de festivais, de momentos em que as pessoas celebravam, tinham entretenimento, e como que isso é importante para a vida. Segundo o Huizinga, talvez seria o fundamental do ser humano seria isso, que todas as nossas tarefas cotidianas de trabalho seriam organizadas para nós termos esses momentos lúdicos. Por isso ele chama o ser humano de homo ludens. Ora, gente, ainda que todas as sociedades tenham formas e instituições dedicadas ao prazer, a indústria de entretenimento atual é algo sem precedentes em termos de dimensões. Então, a indústria gigantesca, Hollywood, por exemplo, é um grande exemplo de uma indústria de entretenimento. Gente, eu queria dar uma boa e uma má notícia para vocês. Cinema hollywoodiano, gente, não é exatamente o melhor exemplo do que seria a arte cinematográfica. Essa é a má notícia. O que eu quero dizer com isso? O cinema produzido por Hollywood é um cinema que não é produzido com a finalidade de gerar uma experiência estética, uma experiência artística rica. A finalidade principal é gerar entretenimento. É chamar o espectador para ter prazer. Então, você tem regras básicas. Hoje, nessa indústria de, por exemplo, cada tomada de câmera não pode ultrapassar cerca de seis segundos para você manter o espectador sempre com os olhos fitos na tela. Ora, gente, o que isso implica? É de que grande parte da nossa experiência cinematográfica hoje é uma experiência que não deixa de ser hedonista, de alguma forma, porque é um cinema feito para entreter. Um reflexo disso é que grande parte dos filmes que levam a uma reflexão mais profunda, um tipo de confronto com a nossa própria existência, sempre tem as salas vazias. Então, se você vai num shopping aqui de Brasília, em todo o contexto das grandes cidades no Brasil, o que você percebe? Que os filmes que lotam são filmes que, geralmente, geram entretenimento. É esse tipo de estímulo a todo momento. Então, no Labri, de vez em quando, a gente passa uns filmes mais lentos, uns cineastas que o pessoal nunca ouviu falar, e o povo fala assim, nossa, o negócio aqui está muito cult. Não, gente, não é cult, não. Não é sofisticado. É porque é uma forma de produção cinematográfica que leva o cinema como uma arte a sério, não somente para entretenimento. Mas a experiência que a gente sempre tem é que, quando um filme leva a pessoa a ter mais reflexão, e, quando ele é mais lento e leva, principalmente, alguns filmes a uma reflexão sobre a própria existência, as pessoas não têm estrutura para suportar. E muitas pessoas simplesmente saem da sala de cinema. Então, um diretor que é muito, digamos, julgado por ser um cineasta desse tópico seria o Terence Malick, que é um cineasta que tem credenciais cristãs e que muita gente acusa ele de os filmes serem muito lentos e chatos. Não, gente, é porque o filme não traz entretenimento. Bom, gente, o que isso quer dizer para nós? É que nós somos educados em uma cultura que, a todo momento, oferece situações de prazer. E, quando a gente não tem esse tipo de benefício das nossas relações com a cultura, geralmente a gente tem dificuldade. Então, vou dar um exemplo muito básico. O lugar da morte na nossa cultura. Gente, vocês percebem que tudo o que se referencia à morte ou vai para as páginas de jornais sensacionalistas, cujo efeito não é falar da morte em si, mas da violência, gerar toda essa comoção, ou você fala da morte somente em momentos de luto, quando você perde alguém. Uma pergunta para a gente pensar. Onde estão os nossos cemitérios? Você não vê mais cemitérios no meio das cidades. Antigamente, as pessoas enterravam em Ouro Preto. Minas tem muita cidade histórica. Em Ouro Preto é muito interessante que, dentro da igreja, você pisa e assenta no assento da igreja e os mortos eram enterrados debaixo do assento. Então, gente, cada assento tem um numerozinho no chão e a pessoa está ali, a família está enterrada ali. Ou então, geralmente, os cemitérios eram do lado das igrejas, nas praças centrais da cidade. Gente, o que isso quer dizer? É que a cultura, quando ela tinha um impacto maior da fé cristã, ainda que fosse um contexto católico romano, as pessoas tinham mais capacidade de lidar com temas como a morte. Ou seja, sofrimento e morte eram realidades que eram incorporadas no cotidiano do dia a dia das pessoas. Hoje, o que se faz nas nossas sociedades? Você coloca o cemitério longe da vista de todos, e, geralmente, os cemitérios viram parques. Então, vira parque, vira uma coisa bem light. Então, gente, isso são pistas que apontam que a nossa sociedade é uma sociedade incapaz de lidar com questões profundas, com a realidade do sofrimento, com a realidade da morte. E é uma sociedade que sempre procura se organizar para provocar esse estímulo a uma vida de sempre ter prazer, entretenimento e diversão. Um grande autor cristão que falou disso do passado foi Blaise Pascal, que, no livro dele, Penses, que é talvez um dos maiores tratados de apologética cristã já escritos, ele diz o seguinte. De forma resumida, uma sociedade que abandona Deus, que coloca a razão no centro, e ele era amigo pessoal de Descartes, e Descartes é famoso por uma frase que diz penso, logo, existo. Pascal, gente, amigo de Descartes, conhecedor da obra dele, cunhou uma frase que, para mim, é muito mais profunda e pouco conhecida. O coração tem razões que a própria razão desconhece. E Pascal chegou aqui em conclusão de que uma sociedade que abandona Deus ela não vai ser capaz de lidar com os vazios que o coração humano tem. E, por isso, essa sociedade está fadada a ser inundada pelo entretenimento e a diversão. Ou seja, quem não consegue ficar a sós consigo mesmo em um quarto sozinho, isso é geralmente o fruto ou algo que leva a pessoa a pensar sobre questões mais profundas, sempre vai ter que ser entretida. Então, gente, nós vivemos em uma sociedade saturada de entretenimento e ofertas de situações de prazer. Um outro ponto que reflete isso, a presença e multiplicação dos vícios. Então, hoje, nossa sociedade é muito carregada de vários setores onde você tem problemas de vícios os mais variados. Desde vícios alimentares, com bebidas alcoólicas, na área da sexualidade. A pornografia, hoje, é uma grande indústria que se alimenta muito de um vício que a sexualidade pode gerar nessa busca frenética pelo prazer da sexualidade. Muitas pessoas acabam totalmente aprisionadas nisso. Ou o vício dos entorpecentes, que é aquele mais comum. Mas o fato é, toda a dinâmica de vícios, e alguém que escreveu muito bem sobre isso foi o C.S. Lewis, ela sempre parte de um ponto comum. É que aquele que é viciado hoje, ele buscou lá no início uma situação de prazer que aliviasse algum sintoma de dor, sofrimento, ou que o levasse a esquecer da realidade como ela se apresentava. Então, é muito interessante você ver que uma pessoa que hoje é viciada, a primeira experiência dele com a droga foi uma experiência de quê? De alívio e prazer. Só que qual que é a dinâmica da busca do prazer de forma equivocada, desordenada? É que, a cada vez, você vai precisar de uma dose maior daquele tipo de entorpecente, e a quantidade de prazer que ele vai te oferecer é menor. E, no final, gente, dessa caminhada, dessa busca pelo prazer de forma artificial, que seria a forma que os vícios se organizam, a pessoa acaba se tornando quase um zumbi. No meio das cracolândias pelo Brasil, a gente vê o que aquela busca de prazer irresponsável pode conduzir as pessoas. E isso a gente pode replicar para vários setores, como eu disse, tanto a pornografia quanto a indústria alimentícia, também que se alimenta muito disso, e outros setores que também apresentam índices de vício exponenciais. E um terceiro ponto, que pouca gente relaciona com o hedonismo, mas que tem, sim, uma relação direta, é a crise atual que as instituições comunitárias enfrentam. E aqui a gente poderia falar, primeiro, delas, a família, mas também a igreja local, associações locais, instituições que levavam as pessoas a viverem uma vida comum e terem que se relacionar de forma a ter um compromisso de corresponsabilidade. Então, gente, veja bem. Hoje se fala muito que a família seria uma instituição falida. Você já parou para pensar sobre como essa afirmação é enganosa? Essa informação, gente, é uma fake news, para a gente usar o termo que está na moda. Por quê, gente? Olha, a família nunca foi fracassada. A família vai bem. A família, todos sabem, é talvez a estrutura humana mais propícia a desenvolver pessoas com plenas capacidades em várias áreas da vida, inclusive capacidade econômica, habilidades e todo tipo de educação. A família é o contexto mais eficiente. Então, gente, quando a gente fala que a família está em crise, na verdade, sabe o que a gente quer dizer? É que o indivíduo contemporâneo é incapaz de sustentar virtudes mínimas que tornam a família possível. Então, se você vai hoje em uma favela, grande parte dos problemas de pobreza das pessoas ou que as crianças e jovens enfrentam, é de que um pai responsável teve uma relação sexual sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de comprometimento, sumiu, a mãe cria os filhos sozinhos e vira aquele caos. Ou seja, não é a família que está em crise, é o indivíduo contemporâneo que não é capaz de manter relacionamentos responsáveis e de ter o mínimo de virtudes suficientes para manter um casamento, uma família ou instituições duradouras, fundamentais, como associações locais, igrejas e assim por diante. Ora, gente, na igreja isso se replica também. Quando a gente pergunta a uma pessoa como foi o culto, geralmente a palavra que a gente ouve é o quê? O culto foi gostoso. Isso é o que a gente mais ouve. Não, o culto foi tão gostoso. Ora, gente, tá, não que Deus queira que o culto não seja gostoso, mas a função pública do ato de cultuar a Deus não é a gente ter situações de prazer. Gente, Deus nos dá prazer na sua presença? Sim. Mas quando a gente começa a medir a nossa fé e a nossa comunhão com os irmãos pelo prazer que eu sinto e como eu me sinto bem em tal lugar, a gente certamente já tem alta dose de hedonismo e uma forma equivocada de se relacionar com o prazer. Porque o mais comum hoje é que uma pessoa que começa a ter relações fortes ou vínculos mais fortes em uma igreja local, nas primeiras decepções que aquela pessoa tem, o que ela faz? Ela parte pra outra. Ou seja, a vida com Deus e os vínculos com a igreja local têm sido também afetados pelo hedonismo de tal forma que se ela não está se sentindo bem em um lugar ou se um irmão pisou no calo dela, e geralmente a igreja, gente, a gente conhece muitas pessoas que são diferentes de nós, todos têm problemas como nós, então o hedonista se torna incapaz de permanecer com vínculos fortes e duradouros em qualquer comunidade. Começa pela família, passa pela igreja, rede de vizinhos e assim por diante. Então a tendência do hedonismo é um isolamento total. Dois exemplos recentes disso, de como que a nossa sociedade é muito hedonista, gente, um foi o escândalo de, se eu não me engano, foi em 2014, com o site Ashley Madison, foi um site criado para as pessoas terem experiências com amantes. Então imagina, gente, um site que prometia o seguinte, olha, você se cadastra aqui, encontra um aferro, um amante ou uma amante, e você tem um relacionamento com ele e todos os seus dados vão ser protegidos. Só que o que aconteceu? Os hackers invadiram o site e publicaram a lista de todos os que estavam cadastrados no Ashley Madison. E o que mais me chocou, não foi o fato de muita gente ter descoberto isso e ficado chocado, é que no fim de semana, após esse escândalo, mais de 400 pessoas ligadas a ministérios cristãos nos Estados Unidos pediram para serem desligados dos seus ministérios porque os nomes estavam no site. Ou seja, gente, isso diz muito sobre como essa busca pelo prazer de forma desordenada tem afetado também a vida cristã. Um livro do Phil Zuckerman, muito interessante, a tese dele, que ele fez várias pesquisas sobre qual é a razão de as pessoas terem abandonado a fé cristã. Dificuldades intelectuais? Foram questões de sofrimento existenciais? Gente, por incrível que pareça, sabe qual resposta que ele chegou a mais comum? Eu abandonei a fé cristã porque eu queria pecar, literalmente. Porque eu queria ter situações de prazer, principalmente na área de sexualidade, que não me eram permitidas na fé. Por isso, essa pessoa teria abandonado a fé cristã. Então, gente, são pontos que apontam essa tese geral de que a nossa sociedade não sabe lidar com isso que a gente chama de prazer e a nossa capacidade de ter prazer. Então, nossa relação com o prazer, que eu falo nossa, da cultura contemporânea, ela é profundamente desordenada. Ela é profundamente caótica. E o prazer precisa, nesse sentido, de algum tipo de redenção. Ora, gente, mas para a gente entender um pouquinho de por que o hedonismo chegou nesse ponto, é muito bom a gente perceber o hedonismo enquanto uma leitura da realidade, uma forma de entender a realidade. E aqui, gente, uma coisa importante. Gente, eu esqueci de falar a segunda notícia, a notícia boa sobre o cinema, de entretenimento. Está todo mundo esperando, não está? É o seguinte, gente, não tem mal nenhum em você gostar de cinema de entretenimento. Uma das formas, ou uma das expressões da arte é, de fato, oferecer entretenimento. Então, essa era a notícia boa. Porque a gente não está falando aqui que esse tipo de filme seria mal para um cristão, de forma nenhuma. Mas que não é aquilo que caracteriza a arte do cinema em si. Bom, gente, estamos voltando aqui. Como que a gente entende melhor o hedonismo? Ou seja, essa relação desordenada com o prazer, ela tem um histórico, ela tem alguns princípios que orientam. E a notícia que eu dou para vocês é sim. Se a gente caminhar em termos históricos, a gente percebe que existe um movimento de reflexão mais, digamos, crítica e mais rigorosa que se autoconsiderou e se autoproclamou como hedonista. Ou seja, existem grupos que defendem o hedonismo como um estilo de vida, e não somente como um estilo de vida válido, mas como o estilo de vida superior a ser adotado. Então, gente, muito para entender essa cultura nossa, é entender o que os hedonistas defendem. Gente, não me entendam mal. Eu não estou querendo dizer aqui que o hedonismo contemporâneo é fruto direto do que Epicuro escreveu. Que eu vou falar de Epicuro aqui agora. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o hedonismo existe, gente, desde que o homem pecou e foi expulso do Jardim do Éden. Ou seja, o homem caído tem dificuldade de lidar com essa realidade do prazer. Só que o hedonismo é uma forma de organizar esse tipo de princípio para lidar com o prazer que nos dá capacidade de nós rastrearmos historicamente e entendermos o que os hedonistas falam que gera esse estilo de vida e o que eles falam que nos ajuda a entender a sociedade de hoje. Então, eu quero tirar aqui, gente, essa possibilidade de dizer que o mundo está assim por causa de Epicuro ou por causa dos hedonistas. Não necessariamente. Mas eles têm um papel também importante. Então, como eu disse, gente, o hedonismo basicamente pode ser descrito como uma forma específica de orientar as escolhas da vida e organizar suas prioridades visando a maximização das experiências de prazer e a minimização das experiências de dor e sofrimento. Então, gente, a pessoa tem duas opções. Ou ele vai servir, talvez, com o dom e talento que ele tem numa comunidade carente ou num país que sofre de muitas, digamos, necessidades. Ou ele pode tentar uma carreira em uma empresa ou num hospital que vai dar para ele um potencial de desfrute muito maior da vida. Qual vai ser a escolha do hedonista? Maximizar o seu prazer. Ele nunca vai ter uma escolha que vai o conduzir a uma possibilidade de sofrimento, de dor. Ele sempre vai visar, a vida dele vai percorrer os caminhos onde ele acha que o prazer vai ser maior. Então, gente, grande parte dos divórcios hoje e grande parte do discurso por trás também de aprovação de leis como aborto, apesar de o discurso não se fundamentar nisso, mas grande parte dos princípios é justamente isso. É que as pessoas querem ter prazer e não ter nem dor nem sofrimento. Esse é o princípio hedonista básico. Então, se a pessoa faz juras de amor na hora do casamento, na hora da festa, tudo é mil maravilhas, mas com seis meses aquele casamento acaba, provavelmente é porque o hedonismo no coração ali dos cônjuges falou mais alto. Ou seja, nas primeiras confusões, nos primeiros desentendimentos, algo normal, numa relação tão estreita quanto o casamento, o hedonista vai dizer o seguinte, ah, não, achei que seria melhor, eu achei que eu teria mais desfrute, mais prazer nessa relação, então eu estou partindo para outra. Deu para pegar esse ponto? Então, essa é a lógica do hedonismo aplicado aí, claro, nos mais diversos contextos. Ora, gente, os primeiros hedonistas que falaram sobre a busca do prazer como um estilo de vida ou como uma ética, em termos históricos, o registro mais antigo é Demócritos. Existem poucas frases dele sobre a realidade, mas uma salta à vista. Ele dizia o seguinte, existe apenas átomos e o vazio. O que isso tem a ver com o hedonismo? Tem tudo a ver. O Demócrito é considerado o primeiro hedonista, ele é considerado também o pai do atomismo. Ele dizia que a realidade era basicamente composta de matéria, e essa matéria tinha partículas indivisíveis, que eram partículas minúsculas, que ele chamou, ele deu o nome é as partículas de átomos. Então, não é essa estrutura atômica que a gente conhece hoje, mas ele considerava que existiam essas partículas indivisíveis. Ora, gente, para Demócritos, esses átomos e a matéria eram tudo o que existe. Ou seja, não há nada além do corpo, não há nada além desse mundo material. Então, o que existe é o quê? A matéria, nossos corpos, e a nossa capacidade, lembrem disso, e a nossa capacidade de, por meio dos nossos corpos, termos situações de dor ou prazer. Então, gente, para o hedonista, em termos clássicos, o que fundamenta essa visão de vida e essa proposta é uma postura diante da vida que coloca o corpo e a matéria como realidades últimas. Então, não existe Deus, não existe um juízo final, não existe céu, não existe inferno, não existe nada além da matéria e do corpo. Ora, se nós só temos essa realidade do corpo, segue-se a lógica do hedonista. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quem que falou isso, gente? Apóstolo Paulo, que não era hedonista. Ele citou essa frase hedonista como um recurso retórico em 1 Coríntios 15, para dizer o seguinte, se nós não temos esperança da ressurreição, se a gente não crer que há vida após essa morte, ou seja, que após essa vida tem mais vida nos esperando, então quem que está certo na história? Os hedonistas. Paulo usa a retórica, ele usa retoricamente os hedonistas para dizer justamente isso. Então, nós chegamos em talvez o mais conhecido deles, que é Epicuro, viveu aí 460 a.C. Gente, o Demóxia é um pouquinho antes, as datas estão iguais ali, mas eu posso corrigir depois. E também nos poucos fragmentos de frases que o Epicuro disse, algumas mais conhecidas são o prazer é o primeiro dos bens, é a ausência de dor no corpo e de inquietação na alma. Você pode dizer, Rodolfo, mas você falou que eles não creem na alma. Gente, os hedonistas, os materialistas hedonistas criam que existia algo que movia nossos corpos, mas que esse algo também era composto de matéria, ou seja, a alma também era composta de átomos, eram átomos sutis. E quando você morria, o que aconteceu com a alma? Ela perecia também. Então, gente, só existe essa vida para o hedonismo, só existe como sentido na vida as experiências de prazer ou dor que a gente tem na vida, e por isso, toda a forma de vivência e estilo de vida do hedonismo é você maximizar o prazer e você minimizar a dor. Então, uma outra frase de Epicuro, conhecida, é a morte não é nada para nós, pois quando existimos não existe a morte e quando existe a morte não existimos mais. Então, a lógica do epicurismo e do hedonismo é basicamente isso. Morreu, acabou. Gente, aqui eu queria introduzir um termo, que a gente fala muito da esperança cristã, mas a gente não fala do outro lado da moeda, que é o quê? Aqueles que creem que o corpo é tudo e que morreu, acabou, se não há esperança, nenhuma esperança de uma vida após a morte, a gente pode dizer que o hedonismo é marcado por um princípio orientador que, claro, nunca é confessado, mas que é a base dele, que é o desespero. Ou seja, não há esperança. E isso nos lança uma luz para entendermos o quê? Que grande parte do impulso por trás de toda essa indústria de entretenimento, essa aparente alegria que a gente vê nos filmes, nos programas de televisão, gente, por trás desse palco armado, o princípio que está orientando essa busca pelo prazer não é nada mais do que desespero. Por você não ter esperança, se você não fizer tudo hoje que é possível para você ter prazer, a vida se esvai e você não tem sentido nenhum na realidade. Então, gente, grande parte e o princípio motivador do hedonismo é o desespero. Um grande hedonista e famoso, Marquês de Sade, do século XVIII para o XIX, ele que, por causa das tentativas dele de explorar as possibilidades do prazer no limite da dor e do sofrimento, Marquês de Sade, a gente foi preso várias vezes por impor a sua força bruta como homem em relação a mulheres. E é dele que surge essa palavra o sadomasoquismo, por causa dele. E ele foi preso várias vezes porque ele abusou em termos de sexualidade de mulheres, inclusive, gente, algo historicamente interessante. Quando houve a revolta da Bastilha, da tomada de Bastilha na França, um dos presos que foi liberto, gente, então a Revolução Francesa, além de trazer todos os terrores que a gente conhece que trazem para o mundo, libertou Marquês de Sade, ou seja, o hedonista e aquele que foi responsável por grande parte desses abusos e toda a distorção que a gente tem na área da sexualidade contemporânea, inclusive a pornografia, grande parte da pornografia é muito baseada nas ideias de Marquês de Sade. Olha essa frase dele clássica. Percebam, somente alargando o âmbito do próprio gosto e fantasias, somente sacrificando tudo ao prazer. É que este indivíduo desafortunado, olha aqui a confissão de desespero, a confissão de falta de sentido, este indivíduo desafortunado chamado homem, apesar de si mesmo e jogado neste mundo triste, pode ter sucesso e recolher da vida algumas rosas. Percebem, gente, que por trás da busca frenética pelo prazer existe um espírito angustiado em um sentido de que a vida não tem o menor tipo de validade ou de fortuna, ou seja, o indivíduo é desafortunado. Então, gente, o que o hedonismo traz e essa forma desordenada de relacionar com o prazer traz? Primeiro, por trás dessa busca excessiva do prazer existe um materialismo que espreita em todos os cantos, uma falta de esperança, uma falta de fé de que existe um criador para além da matéria e uma realidade sobrenatural, uma falta de convicção de que nós temos alma, ou seja, nós somos, no final das contas, corpos. Então, o hedonismo nega a alma e nega com isso Deus e qualquer tipo de moralidade que esteja atrelada à realidade de Deus ou à realidade de uma alma. Então, gente, o hedonismo não tem esperança, ou seja, existe uma falta de esperança ou um desespero ansioso como fonte de identidade. Certa feita, eu palestrei para uma... Tinha mais de 200 adolescentes de uma escola no interior de Minas e eu fui falar sobre esse tema. Eu perguntei uma coisa para eles. Falei, gente, vocês são felizes? O pessoal, são, os adolescentes, todo mundo vibrando, falei assim, então me fala uma coisa, sábado à noite você sabe que está tendo uma festa do seu coleguinha de turma e seus pais não te deixam ir nessa festa. Como que você fica? Não, pessoal, quero morrer, suicidar. Todos falando assim, né? Eu falei assim, vocês percebem que, na verdade, a felicidade de vocês é muito frágil? Porque, se você não tem algo para te estimular, você não tem sentido na sua vida. Ou seja, aquilo que, para você, é uma vida muito alegre, na verdade, esconde, talvez, uma vida muito triste, porque você não consegue ter prazer em você mesmo. E é uma frase clássica de Pascal, diz o seguinte, o motivo da infelicidade dos homens é a incapacidade de permanecer a sós, consigo mesmo, em um quarto. Ou seja, o vazio que emana do coração humano sem Deus e a incapacidade que nós temos de ficar conosco mesmos gera o que, para Pascal, ele chamava de enui, que é o tédio, que leva as pessoas, o tédio leva as pessoas e as impulsiona para a busca do prazer e do entretenimento. Então, gente, o hedonismo, nesse sentido, se torna uma fonte de identidade de pessoas que são desesperadas. Então, existe uma incapacidade de lidar também com compromissos de fidelidade. Então, a crise do casamento da família, em grande medida, é por causa do cálculo hedonista. Ou seja, teve briga? Teve tensão? Tem momentos que você tem que perseverar? O hedonista não suporta isso, porque para ele isso não tem sentido algum. Não há noção de virtude, não há noção de perseverança ou de lutar por algo que inclua também o sofrimento. É uma grande fragilidade existencial. Ora, isso gera um individualismo. Então, a gente está dizendo aqui que o tipo de sociedade que começa a viver conforme essa busca do prazer hedonista, ela se torna uma sociedade que a gente chama de atomista, onde os indivíduos cada vez mais se isolam uns dos outros e buscam uma vida de prazer que acaba por ser profundamente decepcionante. O experimento social hedonista talvez mais bem articulado e mais fracassado como se esperaria de ser é o experimento da geração Beach, da década de 50. Os beatniks que deram origem, inclusive, a Beatles, muita gente acha que Beatles tem relação com o besouro em inglês, não. Beatles vêm de beatnik, e eles tiveram uma experiência com os beatniks, os jovens lá de Liverpool, e eles começaram a produzir na banda tudo aquilo que a filosofia beatnik pregava, principalmente a experiência de drogas psicodélicas, a falta de restrição na relação com a sexualidade e o experimento beatnik que gerou, a geração hippie de 60, ela tem origem lá nos beatniks da década de 40, 50. E a experiência deles foi de total frustração. o Quiruac tornou depressivo, voltou para a casa dos pais velhos, viu que tudo era um fracasso. Um deles, que era o Burroughs, acabou atirando na cabeça da namorada num quarto de hotel, ele queria ter tanta experiência de prazer que ele colocou uma maçã, se drogaram, ele tentou atirar na maçã, errou, atingiu a cabeça da namorada, foi preso. Enfim, fracasso total. E é isso que uma sociedade que se pauta por princípios onde o prazer se torna Deus, onde o prazer se torna centro, é isso que desse tipo de sociedade. Bom, gente, como que a gente faz então para redimir o lugar do prazer? Como que os cristãos historicamente pensaram essa questão? E aqui a gente tem uma crítica aqui reformada e reformacional muito forte. Por quê? Porque grande parte da resposta cristã que a gente tem na história é o seguinte, o prazer é uma tentação, o prazer nos leva para o mal, então o que nós devemos fazer? A vida cristã é o quê? Negar o prazer. É a negação do prazer. Ora, gente, vários autores, e dentre eles nenhum publicado pela Monergismo, graças a Deus, defendem isso de uma forma tão forte e tantos cristãos leem esses livros, um deles é o famoso Otmani. Para quem já leu os livros do Otmani como eu, e já fui influenciado pelo Otmani, ele tinha uma doutrina básica que dizia o seguinte, que todas as tentações e o pecado, eles vêm de fora do homem por meio dos nossos corpos. Então ele tinha a doutrina que era o seguinte, você é um espírito que habita ou tem uma alma que habita um corpo. Então o corpo seria assim, o mal ou o princípio, digamos, do problema da realidade seria o corpo, porque é por ali que vêm as tentações. Então por isso que os livros dele chamam assim, a libertação do homem interior. Ou seja, para você ser alguém espiritual, você tinha que libertar o seu espírito de qualquer tipo de influência do corpo. Olha gente, mas um outro grande professor de ética, um grande sábio chamado Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, ele diz exatamente o contrário. Ele diz o seguinte, quando os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de não lavarem as mãos e serem impuros para praticar o ato religioso, o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte, nada que vem de fora do homem e entra no homem contamina o homem. Gente, isso é assim, anti-watchmaní ao extremo. Jesus fala o seguinte, o que contamina o homem é aquilo que sai de dentro do homem. É do coração do homem que procede. Jesus faz aquela lista, os vícios, assassinatos, maledicência, tudo isso vem de dentro do homem e contamina. Aquilo que vem de fora depois é expelido e não faz mal nenhum. Ora, gente, olha que coisa incrível, porque aí a gente começa a pensar, puxa vida, se Jesus falou isso, então quer dizer que não existe mal no mundo? Não, gente, não é isso que Jesus falou, é óbvio. Jesus está dizendo o seguinte, que o problema fundamental na realidade, inclusive aplicando isso à questão do prazer, não é com as coisas que Deus criou, mas é com aquilo que está no nosso coração. O problema fundamental é aquilo que procede do coração do homem. Então, gente, uma forma equivocada de responder a essa realidade do prazer que a igreja deu foi dizer o seguinte, não, o prazer leva ao hedonismo, a essas práticas que levam à corrupção, ao vício, todo tipo de moralidade, então nós vamos negar a realidade do prazer, ou seja, o corpo é o problema, então nós temos todos que sermos as setas, ou seja, nós temos que ter uma disciplina intensa para não ter nenhum tipo de prazer nesse mundo, porque aí sim nós estaríamos agradando a Deus. Ora, gente, e aí a gente percebe o quê? Que se isso não é ensinamento bíblico, isso não era um ensinamento dos judeus, e nem foi um ensinamento de Jesus e dos apóstolos, de onde que vem esse tipo de ensinamento? E aí que a gente encontra Platão. Se Epicuro, por um lado, afirmou que só existe o corpo e que o corpo é a mediação de toda a realidade, alguém contemporâneo a ele, Platão, disse o oposto, ele disse o seguinte, não, o problema é que nós somos uma alma, mas nós estamos presos no corpo, então tudo o que o corpo faz é problemático, inclusive qualquer tipo de paixão ou qualquer forma de prazer, que isso é aquilo que desvia a nossa atenção das coisas eternas. Então, gente, veja nessa descrição que Platão fez de Sócrates no livro Faído, olha que interessante, gente, isso aqui é o que Platão diz de que Sócrates ensinava e ele também cria, ele diz o seguinte, o corpo nos mantém ocupados de milhares de diferentes formas por sua necessidade de nutrição, é o corpo e o cuidado deste que nos escraviza, que nos faz ocupados demais para praticarmos a filosofia, e o pior de tudo, o que é o pior de tudo para Sócrates e Platão? Se damos a ele uma pausa e nos dedicamos a alguma investigação, em todos os lugares desta, ele está presente, gente, o Platão está dizendo o seguinte, que o corpo é tão problemático que o seguinte, mesmo quando a gente esquece dele e a gente começa a filosofar e meditar, quando a gente olha quem que está lá? Maldito do corpo. E a palavra aqui que ele usaria é mesmo, maldito do corpo. Então, gente, o problema do corpo é ele existir, trazendo confusão e medo, impedindo-nos de enxergar a verdade. Então, percebam, gente, vindo dessas influências pagãs, tanto o hedonismo quanto o ascetismo, eles confundiram por muito tempo a realidade cristã e a forma cristã de entender coisas como o prazer. Porque se de um lado a gente condena a libertinagem, por outro lado, a fé cristã também não ensina o ascetismo e a negação do corpo e qualquer forma de prazer. Então, esses dois polos aqui são igualmente temerosos para a vida cristã. Isso influenciou tanto a fé cristã, gente, que alguns considerados santos cristãos, e um deles o Simeão Estilita, que viveu no século IV, ele seguindo esse ensinamento, ele disse o seguinte, olha, se nós temos que escravizar o corpo, nada melhor do que eu subir naquela coluna que estava ali de um templo romano antigo e eu vou morar lá em cima. E aí o corpo vai perecer lá. Gente, o Simeão ficou e vivia lá em cima dessa coluna, literalmente, e é uma história real, gente, isso aqui não é fábrica, não, de lendas de santos, não. Existem vários relatos de tribos beduínas que iam se consultar com o Simeão Estilita e toda a representação do Simeão Estilita, como nesse mosaico aqui, que é bem da época, existe isso, ele está próximo de Jesus e lá embaixo está quem? A serpente, ou seja, nas coisas materiais, no corpo, tudo que traz prazer, o diabo está lá. Agora, eu que estou aqui em cima, eu estou pertinho de Jesus. Gente, o que aconteceu na vida dele é óbvio, por causa das intempéries e tudo aquilo que o tempo trazia, chuva, sol, imagina, gente, norte da África, ele vivia perto de Alexandria, ele morreu com pouco tempo com o corpo literalmente apodrecendo e foi considerado pela igreja o grande santo cristão da época, por quê? Não, esse cara finalmente venceu as tentações do prazer e do corpo. Ora, gente, se o hedonismo é um problema igualmente problemático é o ascetismo, é você negar que Deus tem a relação com os potenciais que ele nos deu para sentir prazer, é você dizer que qualquer relação de prazer que você tem na vida é algo que o diabo te dá? Como assim? Se Deus é o Criador e se nós temos capacidade de sentir prazer, é óbvio que o problema não está no prazer em si, mas o problema está no quê? Na relação que nós temos com o prazer, na relação que nós temos com Deus quando nós temos qualquer tipo de prazer. Mas isso influenciou tanto a igreja que o último exemplo de ascetismo aqui, que foi expresso por Eusébio de Cesaréia, grande historiador da igreja, ele diz o seguinte, em uma obra dele demonstrata evangélica, existem duas formas de vida concedidas pela lei de Cristo à sua igreja, uma está acima da natureza e acima da vida humana comum, ela não admite o casamento, criação de filhos, propriedade ou posse de bens, mas está total e permanentemente separada da vida comum dos seres humanos, ou seja, uma vida que não tem nenhum tipo de prazer corporal, não envolve sexo, não envolve você criar filhos, criar filhos tem prazer e tem muito sofrimento também, eu estou tendo a minha aí, dois aninhos vai fazer daqui a pouco, mas veja bem, o celibato e aquela noção de que quem serve a Deus não pode ter família, não pode desfrutar de filhos, não pode desfrutar das coisas que Deus dá na criação, isso foi introduzido na igreja a tal ponto que o ascetismo se tornou quase que a norma, tanto que a igreja católica romana até hoje sofre grandes problemas por causa dos ministérios terem de ser necessariamente celibatários. E aqui o Eusébio termina, ela devota-se somente ao serviço de Deus em sua provisão de amor celestial, ou seja, para você desfrutar do amor de Deus você não pode ter prazer, você não pode casar, você não pode ter relação sexual, você não pode ter filhos, você não pode ter posses, então propriedade também era impedido, dentre outras coisas. Então, gente, para a gente amarrar isso e chegar, claro, de forma breve, para falar de um tema tão complexo, como que a gente pode evitar esses polos aí e, de fato, alcançar uma visão, pelo menos, que seja redentora da realidade do prazer. Ora, gente, o caminho que a gente tem é o quê? Retornar para a palavra de Deus, é retornar para as escrituras e buscar entender qual é o propósito que Deus estabeleceu para o corpo, para a vida humana e por que o prazer é parte disso. E a gente vai perceber o seguinte, que o problema, então, não vai estar no prazer em si, mas como nós nos relacionamos com os prazeres. Ou, numa linguagem de Agostinho, que eu vou retornar, o problema fundamental nosso com o prazer é que nós ordenamos nossos amores e nós amamos mais o prazer do que nós amamos a Deus. O problema não é o prazer em si, o problema é a prioridade e a ordem que o prazer aparece nas nossas vidas. e a gente vai perceber que essa é a forma que as escrituras lidam de forma muito clara, mas que grande parte dos cristãos têm dificuldade de perceber. Porque nas escrituras, diferente de Platão, diferente de Epicuro, a criação de Deus envolve dimensões sobrenaturais, a criação de Deus envolve a alma, a criação de Deus envolve uma realidade sobrenatural com anjos e toda uma realidade celestial. A criação de Deus é óbvia, porque Deus envolve o próprio Deus, Deus é o criador, ele antecede a criação, mas se nós dizemos que nós vivemos numa criação, nós cremos em Deus. Então, contra Epicuro, Deus existe, nós não somos redutíveis aos nossos corpos, existem várias realidades além daquilo que a gente percebe pelos nossos corpos. Contra Epicuro. Contra Platão, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, que Deus criou o mundo material, que inclui a matéria, e que os nossos corpos são parte dessa boa criação de Deus. Gente, quando nós vemos em Gênesis 1,31, e viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Ora, uma realidade que tem corpos, que tem capacidade de sentir prazer, isso tem relação com Satanás, gente? Não. Isso tem relação com dádiva de Deus. Então, eu vou antecipar algo aqui, gente, de uma forma bem humorada, espero, mas quando você para no almoço e você tem deleite em uma refeição, pra quem não é vegetariano, quando você tem deleite em uma picanha, aqui em Brasília a picanha, que é, em Minas Gerais a picanha, lá no sul, o pessoal falou que é costela, mas eu ainda defendo a picanha. Gente, quando você tem aquela experiência ali, sabe o que que as escrituras estão dizendo? Foi Deus quem criou isso, a sua capacidade de sentir prazer num alimento bem feito é uma dádiva de Deus e isso, gente, é motivo de você glorificar e agradecer a Deus. Não existe nada de errado em você ter prazer nas coisas. O que é de errado, o que é errado, é você ter prazeres que não são autorizados por Deus e que não estão diante da sua relação correta com Deus, como a gente vai ver. Ora, então, se não existe nada de errado contra Platão com o potencial de nós sentirmos prazer, gente, eu quero enfatizar mais um ponto nisso. Tudo que Deus criou é bom, gente. Então, veja bem, Deus poderia ter criado um mundo com um só tipo de alimento, que tivesse todos os nutrientes e fosse suficiente para nos manter vivos e saudáveis. Deus fez isso? Não. Deus criou um mundo com milhares de opções de sabores, temperos, de frutas, de árvores, enfim, uma infinidade de possibilidades que você pode desfrutar na presença dele. Deus poderia ter criado um mundo de uma só cor. Vocês lembram aquele monitor monocromático, preto e verde? Deus poderia ter criado um mundo naquelas moldes, monocromático, mas não, Deus criou um mundo com uma infinidade de cores, tonalidades. Por quê? Porque é por meio dessa riqueza que o mundo criado por Deus revela, a gente tem um pouco da noção de quem o nosso Deus é, da criatividade do Deus que nós servimos, da soberania de Deus, de que nada no mundo excede aquilo que Deus é, porque o mundo é uma expressão da sua criação e da sua criatividade. se nós queremos ter um avivamento cristão em termos de imaginação e criatividade, a gente não tem só que orar, não, a gente tem que começar a contemplar de novo a maravilhosa criação de Deus. Os animais que ele criou, as cores, os temperos, os aromas, tudo isso que Deus criou é parte do propósito dele para nós. Então, Rodolfo, se não há nada de mal na criação, qual que é o problema, então? Ora, o problema, gente, é o segundo ato dessa visão bíblica, que é a queda. Ou seja, o problema de Deus é com o pecado. O pecado é que desvirtuou todas as nossas relações. Gente, um termo que eu vou enfatizar aqui, e o pecado desordenou as nossas relações com as coisas. Ou seja, a ordem correta de nós nos relacionarmos com as coisas foi invertida com o pecado. Porque a ordem correta era ama a Deus acima de todas as coisas confia na sua palavra e desfruta da criação. Cria cultura. Não foi esse o mandamento de Deus para Adão? Gênesis 2.15, Gênesis 1.28, o mandato cultural, enchei a terra, multiplicai-vos, tomai de tudo, das frutas, tomai das sementes, produzir, cuidai do jardim do Senhor, ampliar esse jardim. Esse era o mandamento de Deus. Só que fazei tudo isso na relação comigo. Porque é na minha presença que você vai ter plenitude. Então, qual que é o problema do pecado? É que o homem se tornou totalmente relacionado com a criação de Deus e colocou as suas costas para Deus. Então, a gente pode dizer que basicamente o pecado é essa separação onde o homem deixou de ter Deus como centro da sua vida e da sua existência. Foi essa ruptura. Isso é a tentação do Éden. Basicamente, a gente pode ler lá, Gênesis capítulo 3, está muito claro. E isso nos traz a seguinte compreensão de que o fato então da existência do prazer não é o problema. O problema é como o ser humano pecador se relaciona com o prazer. Aquilo que era para ser bom por causa do pecado se torna motivo de grandes tentações, de grande perdição, como numa cultura hedonista. Mas a Bíblia não termina no pecado. Nós temos a redenção em Cristo e em Cristo Jesus, gente, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, nós somos justificados na cruz, nossos pecados são perdoados por Deus, nós somos salvos pela graça. Mas algo que as Escrituras dizem que é fundamental, que é por meio da habitação do Espírito em nós, nós passamos a ser reconciliados com Deus. E o nosso coração começa de novo a ser reordenado. Porque o Espírito de Deus opera primariamente no nosso coração. Por isso que nos profetas do Antigo Testamento, qual que era a imagem da nova aliança que Deus faria com o seu povo? Deus tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne para amar a Deus, para se deleitar nos seus mandamentos. Então, gente, a redenção implica perdão, mas a redenção também implica a reordenação dos nossos amores. É a gente começar a priorizar aquilo que realmente é prioritário nas nossas vidas. E aqui, gente, um grande teólogo que enfatizou muito esse ponto que eu queria salientar é Agostinho. Ora, para Agostinho, diferente de Platão e Epicuro, qual era o problema fundamental do homem? Ainda que Agostinho tivesse ainda no início resquícios do platonismo e até na Cidade de Deus, que lá no fim da carreira dele ele ainda tinha algo de platonista, mas você percebe uma renovação de todo o pensamento de Agostinho por causa das escrituras. E algo que as escrituras trouxeram para Agostinho que foi inovador ao ponto de um filósofo chamado Alisdair McIntyre dizer o seguinte, olha, quem introduziu o conceito de coração e vontade em toda a literatura e compreensão do Ocidente foi um homem chamado Agostinho. Quem o inspirou, é óbvio, foi Paulo, mas a ideia de ordenação dos amores e da vontade como centro do que nós somos, Agostinho tem esse mérito em termos de pensamento, em termos de reflexão. Ora, na Confissões, que é a grande obra de Agostinho, ele diz duas frases que eu queria enfatizar. Todavia o homem partícula de tua criação deseja louvar-te. Veja bem, a finalidade do homem, o telos do homem, toda a razão da existência do homem é a adoração de Deus, é o desfrute de Deus. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor. Por que nós temos esse coração que busca, que anseia por algo fora de nós mesmos? Porque nos fizestes para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não encontra em ti descanso. Ora, o coração inquieto que não encontrou o seu Criador, ele sempre vai buscar algo para substituir aquilo que só Deus pode dar. E aí a gente passa a entender por que o hedonismo passa a ser tão pervasivo nos nossos dias. Porque uma geração que não tem Deus como seu centro tem um coração inquieto, um coração que busca de prazer em prazer aquilo que, no final das contas, quem que vai dar? Deus vai dar. uma outra frase de Agostinho fundamental, o amor é meu peso, para qualquer parte que eu vá, é ele quem me leva. Ou seja, o problema fundamental com a vida humana não é a existência de corpos, a existência de prazer ou a capacidade de você evitar certos prazeres. O problema fundamental do homem é onde está o seu amor? Se o seu amor está no prazer e não em Deus que te deu o prazer, você então está desordenado. Você é um hedonista. Agora, se o seu amor primeiro está em Deus, então a sua capacidade de desfrutar os prazeres, ela é redimida. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala de ordo amores, que é a ordem dos amores como aquilo que Cristo faz em nós e a ação básica do Espírito em nós é fazer com que nós vivamos aquilo que a Bíblia sempre descreve como um grande mandamento. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas o seu amor tem que estar em Deus. E ao teu próximo como a ti mesmo. E aí todas as coisas são acrescentadas a partir dessa relação fundamental. Uma frase clássica de C.S. Lewis que comprova isso, como que os nossos desejos desordenados são carentes de sentido, de força. Na realidade, ele diz isso em O Peso de Glória. Se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente fortes, mas demasiadamente fracos. Percebam a implicação agora. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco. Ou seja, quando os nossos amores estão desordenados, os nossos desejos são fracos, na verdade. O que Deus nos oferece, é algo muito forte. O que Jesus está oferecendo é o seguinte, olha, o deleite que Deus tem para nós supera em muito os prazeres que a criação dá. ou seja, a criação dá prazeres, mas tudo isso, gente, é somente o que? Um lampejo daquilo que Deus tem para nós. Então, se a gente troca essa alegria infinita que o Lewis fala por prazeres temporários, se esses prazeres tomam o lugar de Deus, o que Lewis nos compara é com crianças que brincam com um bolinho de barro na favela, quando, na verdade, ele poderia estar experimentando os oceanos e a alegria de uma praia. Então, isso tem a ver com a ordem dos nossos amores. e eu queria fechar com alguns textos bíblicos que comprovam isso que a gente falou aqui, sobre como que o prazer para ser redimido, ele não tem que ser entendido como algo ruim e nem tem que ser buscado como um fim em si mesmo. Ele tem que ocupar o lugar que Deus deu para ele nas nossas vidas. E isso só pode acontecer se os nossos amores forem reordenados. Então, gente, um primeiro ponto aqui, Paulo diz o seguinte, nos últimos dias haveriam problemas. Eu só quero ler essa parte dos versículos que fala sobre o prazer. Paulo diz o seguinte, qual seria um dos problemas com os homens egoístas dos últimos tempos? Eles seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, Paulo fala que o problema é o prazer? Não. O que que Paulo diz? Os homens amariam mais o prazer do que amam do que amam a Deus. Ora, que inferência que a gente traz disso? O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós deveríamos amar mais a Deus do que aos prazeres. Esse que é o problema. E no grego original, Paulo usa o termo philoedonos, que é uma das expressões gregas para amor, que tem a ver com afeto profundo. E o termo para prazer é hedonos, que é a raiz do hedonismo no próprio português. Ou seja, o problema, segundo Paulo, é a ordem dos nossos amores. Ela está invertida. Nós amamos mais os prazeres do que nós amamos a Deus. Um outro ponto muito importante. 1 Timóteo 4, 1 a 6, Paulo diz o seguinte, o Espírito diz claramente nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Algo seríssimo. E você pensa, nossa, Paulo está falando dos pecados da carne. O que ele está dizendo? O seguinte, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que eles fazem? Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Gente, sabe o que o Paulo está dizendo basicamente? Chegarão homens no futuro que vão começar a ensinar que os prazeres lícitos que Deus nos deu, como o casamento e o sexo, principalmente dentro do contexto do casamento, que isso seria proibitivo para um cristão. Porque essas coisas seriam prazeres terrenos. ou proibiriam também alimentos que Deus criou para nós recebermos com ações de graças. Gente, o Paulo está dizendo basicamente isso. O problema não é o prazer daquilo que licitamente Deus nos dá. O problema, gente, é quando essas coisas se tornam um fim em si mesmo. Quem nega a bondade dessas coisas, dos prazeres, e quem nega que Deus é o criador dessas coisas, ele está incorrendo em ensinos e doutrinas de demônios. ou seja, você diminui a glória de Deus quando você diz que as situações de prazer lícitas na vida não procedem do nosso Deus criador e redentor. E Paulo coloca qual que é a base desse ensino. Versículo 4. Porque tudo que Deus criou é bom. Lembra o ensino de Jesus, gente? Que nada que vem de fora do corpo contamina. Ou seja, a criação de Deus é boa. O problema está no pecado e na forma que nós ordenamos nossos amores na criação. Ele continua, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, gente, você não peca quando você dá graças por algo, se você realmente for honesto. Quando você é capaz de agradecer por um prazer, é porque Deus realmente te deu aquilo. Quando você pode agradecer por algo diante de Deus, o que a Bíblia está dizendo? Aquelas coisas são santificadas e glorificam a Deus, porque aquilo procede, de fato, do Criador. Porque isso é parte da boa criação dele. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, porque a criação é boa, as coisas boas que Deus nos deu são para serem desfrutadas com gratidão. E aqui, gente, a ordem dos amores. Se você está comendo a sua picanha e a sua espiritualidade inclui a criação de Deus, você vai ser grato a Deus por aquilo. Se você assiste um bom filme, tem prazer naquilo, e se a sua espiritualidade crê que Deus é soberano sobretudo, você vai agradecer a Deus por aquele filme. Se você tem uma boa amizade e aquilo te gera prazer e deleite, se a sua espiritualidade realmente crê que Deus criou todas as coisas, você vai ser capaz de agradecer por aquilo. Ou seja, o seu prazer tem que estar numa relação de gratidão com Deus, porque isso santifica a nossa relação com os prazeres que Deus nos permite. é óbvio que muitos prazeres são ilícitos, porque não são relacionados de forma correta. Um deles, por exemplo, que hoje é um desafio para a maioria dos cristãos, é a dimensão da sexualidade. Então, desfrute de uma intimidade, de uma relação sexual, do intercurso sexual, Deus reservou o casamento, que é o contexto apropriado. E é óbvio, gente, que isso é bom. Por quê? Porque uma intimidade sexual tem o potencial imediato de gerar filhos. Então, é óbvio que é o casamento que é o contexto apropriado. Porque uma sociedade hedonista gera o quê? Milhares de formas de contracepção, para você ter o prazer, mas não colher os frutos daquele ato. E você tem vários tipos de afirmação de que o seu corpo é seu e você faz e usa o prazer do jeito que quer. Mas você não muda a realidade do fato de que cada ato sexual tem o potencial de gerar filhos. E quando você impede isso, você está, de alguma forma, negando a bondade da criação. Não estou querendo dizer, gente, que o cristão não pode usar métodos contraceptivos. Mas o que eu estou querendo dizer é que o sexo e a sexualidade, da forma que é desfrutada hoje, é totalmente deturpador da própria estrutura da realidade. Um outro ponto que eu já citei, Paulo diz, se não há esperança, se a gente vai morrer e o corpo é tudo, como Epicuro diz, então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há esperança, os hedonistas estão certos. Eu passei do tempo já, né, Léo? Eu não sei que horas que eu peguei. O Pedro está ansioso ali, o Sabino também. Então, gente, vamos lá. Então, gente, para a gente inferir aqui, o que a gente pode inferir disso? Alguns pontos básicos. Que o prazer, quando é transformado em fim, você tem uma desordem dos amores que gera o hedonismo. E isso, gente, no final das contas, como eu disse, é uma prática de desespero. Ou seja, você não tem esperança, você não tem sentido na vida, então, acaba que somente o prazer é aquilo que te dá sentido na existência. Então, gente, uma sociedade hedonista é uma sociedade profundamente desesperada, tá? A gente tem que lembrar disso. Porém, como nós vimos, a gente deve afirmar a realidade do prazer dentro de um contexto de relação correta e amorosa, prioritária com Deus, ordem dos amores, e secundária com as pessoas e a criação. Amar a Deus acima de todas as coisas legitima o seu desfrute dos prazeres que Deus te dá. porque o seu amor está seguro em Deus como prioridade. Rodolfo, só falar de ordenação dos amores é suficiente? Gente, eu diria que não. Por quê? Porque se a gente vive em um contexto saturado de prazer, a gente tem que minimamente entender as formas que o prazer hoje foi corrompido e as formas que ele nos, digamos, impede de viver de forma plena no nosso contexto. O que eu quero dizer com isso? A prática do amor a Deus nos leva a ter certas ações no contexto hedonista que a gente vive. Ou seja, para a gente reordenar minimamente nossa vida no contexto de hoje, a gente deveria ter algumas frentes para a gente atentar para que o prazer irrestrito e desordenado não nos contamine como nessa cultura hedonista. Então, tem quatro pontos aqui, gente, em vez de cinco, quatro, só para, não é que eu sou calvinista de quatro pontos, mas quatro pontinhos aqui para a gente pensar como redimir o amor de forma prática, não somente falar da experiência subjetiva do amor a Deus, mas de forma concreta e pública. Como que a gente pode lidar com um contexto onde o prazer é completamente incompreendido, abusado e isso ferindo a glória e a santidade de Deus. O primeiro ponto que eu coloco, gente, desenvolver uma apologética cultural. Ou seja, nós temos que denunciar, gente, o engano hedonista. Quando você assiste um filme que aquela mulher que passa uma rotina sofrida na família, aí vem o gatão, galã, esse contrato é o ator mais bonito, aí é como se a felicidade estivesse naquilo, aí os dois ficam juntos e o filme acaba ali. Gente, todo filme que tem esse tipo de sugestão, é óbvio que ele está passando uma imagem enganosa, sabe por quê? Porque não mostra que a rotina com aquele novo companheiro, gente, ela vai também se transformar em algo que exige disciplina, que vai ter seus conflitos. Ou seja, a mídia hoje é totalmente projetada para te passar uma imagem de que algumas coisas vão te dar prazer. A questão do aborto é também uma indústria de imaginação hedonista que tenta colocar essa ideia de que o seu corpo é sua propriedade e que você não pode ou não deveria trazer ao mundo uma pessoa que vai sofrer. Mas é óbvio que isso é um engano e o hedonismo está muito por trás disso também. Então, gente, nós temos várias frentes nas artes, nas teorias, nas pesquisas, em pregações, de denunciar a gente que ir por trás do hedonismo, que é aparentemente uma cultura que desfruta da vida, existe um desespero e o que o Pascal dizia, existem pessoas extremamente infelizes, são incapazes de lidar consigo mesmo e com a realidade da existência a tal ponto que se ela não tiver um estímulo de prazer, ela não consegue ter nenhum tipo de prazer. Um segundo, um tipo de desfrute na vida. Um segundo ponto importante é o que a gente chama de que o cristão deve aprender a cultivar uma vida interior rica de tal forma que essas tentações hedonistas do dia a dia não tenham guarida no seu coração. Ora, gente, é óbvio que uma pessoa enfadada, uma pessoa que não cultiva na sua própria vida uma espiritualidade que enriquece a sua vida enquanto ser humano, é óbvio que essa pessoa é presa fácil para as tentações de uma cultura hedonista. Mas se você tem na sua vida qualidade de vida devocional, prazer na sua comunhão com Deus, se você desfruta de cultura de qualidade, uma coisa que a gente tem falado muito no Labri, uma imaginação enriquecida por obras literárias de qualidade, boa teologia, bons filmes, boas amizades, toda essa riqueza da sua vida interior vai fazer com que esses prazeres cada vez mais sensuais da cultura hedonista não tenham guarida no seu coração. Então, cultivar uma vida interior como uma prática de uma, digamos, disciplina cristã é fundamental. O penúltimo ponto, cultivar a esperança, algo que a gente fala muito no Labri. Irmãos, esperança gera paciência. Se você é um cristão que diz que tem esperança e que vai ressuscitar e todas as suas escolhas são movidas por ansiedade de o quanto você vai ganhar, o quanto você vai desfrutar, de fato, você não tem esperança. Quem tem esperança, a gente tem, a ciência. Romanos capítulo 8. Porque nós somos salvos pela esperança e a esperança que se vê não é esperança. Mas se esperamos aquilo que não vemos, com paciência aguardamos. Então, a paciência é uma virtude que é subproduto da esperança que nos dá uma capacidade imensa de não cair, gente, nessa ansiedade do hedonismo. Meu Deus, se eu não casar no que vem, acabou a minha vida. Calma, gente. Calma. Eu casei com 37 anos, estou desfrutando do meu casamento, graças a Deus, e vivi muita coisa boa antes também. Ou seja, e se isso não acontecesse nessa vida, a promessa que nós temos é o quê? Que nós temos a eternidade nos aguardando. O hedonista desesperado diz o seguinte, ou é hoje, ou é nunca. Ou seja, se passar o dia de hoje, acabou. O cristão diz o seguinte, pode ser hoje, pode ser eternamente. nós temos uma eternidade para desfrutar de coisas boas. Por isso, a gente pode viver com paciência, ter gratidão pelos prazeres que Deus dá, cultivar o que é bom, belo e verdadeiro. E se o hedonismo, ele é totalmente contra instituições comunitárias, vínculos que exigem compromisso, virtudes como paciência, perseverança, é a hora dos cristãos investirem, gente, nas instituições que promovem isso. Então, gente, lutar pela família, lutar pela igreja local por vínculos onde as pessoas são protegidas desse atomismo social é um dos antídotos contra a distorção do prazer contemporâneo. Então, gente, basicamente isso que eu trouxe para vocês. Quem quiser o slide depois, sei que muita gente anotou e fica com raiva de avisar no final. Mas é bom se anotar. Eu aprendi isso, que anotar faz você memorizar o que se anota. Quem quiser o slide depois, pode pedir, vou deixar aí com alguém da Monergismo. O Léo pode ser, essa pessoa. Então, gente, obrigado, Deus abençoe, e espero que tenha sido a reflexão que vai dar algum fruto. Léo. Aplausos.